Qual o seu nome? Meu nome é Leishia. Nós somos moitos. O que é isso? Não nos aplique, filho do Altíssimo. Não nos deixe em paz. Filho do Altíssimo, somos moitos. Não nos perturbe. Minha turma é que é esse? Quantos demônios tem dentro dele? Uma legião equivale a seis mil soldados romanos. Vai vir por isso, Inés. Sabe o que eu estou achando? Que o mestre veio até aqui só para salvar esse homem. Olhem, alguns curiosos. Eles devem saber quem é esse demoniado. Não, não, não espi... Espíritos imundos. Saiam desse homem. Valha embora. Não nos mande para a profundeza do inferno! Joga-nos nos porros! Imploramos! Vámonos! O que está acontecendo com ele? É oração? É para sempre. Marech! Tchau, tchau. Foi ele! Foi ele que fez isso! O que aconteceu? Foi ele que fez isso! Consegui! Labuosa e flor de merra pra amenizar os ferimentos. Entende de implástico, Zelote? Tive que aprender. Meu irmão se metia muito em confusão. Segura aqui, Tadeu. Claro. Nossa, ainda bem, ainda bem que o homem resolveu se lavar. Fedia mais que os porcos que caíram no desfiladeiro. Eu não sei por que o mestre se importa com esse povo. Pessoas que cultuam falsos deuses. Devíamos estar aqui, Natanael. Tomé! 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 Está me dando ordens? Não, mas como é o único aqui que era camponês, é o único que sabe fazer isso. Você se acha melhor do que os outros, não é mesmo? Você que está dizendo, filhinho rebelde. Escuta aqui, seu tesouro. Calma, 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 calma. Você está pensando o que é a festa de semana aqui? Calma, calma. Calma, gente. Não vamos brigar por isso. Calma, Tomé. Vocês aí, vão lá buscar lenha. Calma. Pois nada. O que houve? Nós que perguntamos. O que foi? Querem sempre mandar na gente? Como vamos assar os peixes se não temos uma fogueira? Como? Vão logo buscar lenha. Calma, Tomé. Judas. Só porque somos os mais novos acham que mandam na gente. Com certeza. Toda essa discussão é porque estamos numa terra amaldiçoada. Tem razão. Esse povo não merece Jesus aqui. Criadores de porcos. Animais impuros. Jesus. Acho que estamos irritados por causa do cansaço. Teve a tempestade, a legião de demônios. Quando descansarmos, os ânimos ficarão mais calmos. Virei pra presenciar isso. O que? Você apaziguando ao invés de pegar fogo feito palha seca. Você tá me chamando esquentado? Você, João, que pretende um dia se casar com a minha filha? Eu, eu, eu não. Foi Tiago quem falou. Eu, muito pelo contrário. Eu acho você muito, muito calmo, muito tranquilo, muito sereno. Melhor assim. Vamos fazer alguma coisa pra parar de falar e pensar besteira, vai? Eu, 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 eu.